E aí, pessoas! Beleza! Estou aqui gravando mais um vídeo de Harry Potter e a câmera secreta de Playstation 1. E bora lá, então, você está aqui continuar a nossa campanha. Bom... No último vídeo, a gente já... fez a poça polissuco lá e tudo mais. E agora a gente precisa ir para a sala de defesa com a gente das trevas para ter uma aula com o... Judo herói, aparentemente. O Harry diz que o Harry é o herdeiro da Slytherin. O Potter é um serpentejo. Toda a gente sabe que é a marca de um feiticeiro das trevas. Nossa, fala... Fala mais alto, cara! A gente passando do lado e os caras falando mal de mim. Que isso? Aí, levamos nós. A gente está aqui para a aula de defesa com a gente das trevas. O professor Lockhart acabou de sair. Disse que ia para o seu gabinete. Ah, no escritório. Ah, eu lembro onde que é. Vai... Vai até mim. Deixa-me matar. É... Aquela voz de novo. Se não me engano agora acho que é a Hermione. Ou é o... O outro cara lá que... Que te salva da... Dos duelos lá, que esqueci o nome. Era para cá. Ah, o Rony aqui, ah. Adivinha, Harry. Hermione está na enfermaria. A de São Paulo e Suco transformou-a num gato. Parece que o cabelo da Milicente, afinal, não era dela. Espero que a Madame Pomfrey não lhe faça muitas perguntas. De qualquer maneira, parece que vou tirar uma aula particular com o Lockhart. Ah, Harry. Finalmente chegaste. Notícias terríveis. Isto do Sr. Creedy ser petrificado. Já para não falar na pobre... É, acho que é esse cara aí mesmo. Do... Lá do... Negócio de duelos lá. Do clube de duelos. Eu vou salvar o dia. Observem o movimento da minha varinha e prima os simples para onde ela aponta. Faz isto três vezes e aprendes o Virdimilius Duo. Estás pronto? Esplêndido! Sem estilo. Estás como eu. Esplêndido! Estás como eu. Esplêndido! Estás como eu. Estás como eu. Essa foi a fácil. Pronto? Esplêndido! Perfeito! 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 Não. Cheio de estilo. Só мне preocupado nem compreuz. Esplêndido! Perfeito! Esplêndido! Perfeito! Esplêndido! Perfeito! Perfeito! Mano, errei 1 de novo. 95% ou 96? 95. Eu não vou tirar. Por causa daquele primeiro lá. Caramba, hein. Ganhaste uma nota média. Muito bem. Se voltares mais tarde, podes tentar obter uma nota melhor e ganhar um prêmio especial. Eu quero fazer isso agora, não pode? Não, provavelmente não. É a altura de fazeres uso do feitiço que aprendeste. Agora, Harry, mantém o botão X premido para lançares um feitiço Verde e Milhoes Duo completamente carregado. Uma vez lançado, o feitiço mostra-te os objetos ocultos pela magia das trevas. Use o que encontrares para sair da sala. Uma vez lançado... Verde e Milhoes! Nossa! Mostrou tudo! Mas não tem tempo, não, né? Um corte de caminho. Sucesso! Precisava de vida, meu! Que droga! Como é que eu fiquei morrendo desse jeito? Tá, não vou nem atrás dos feijões. Eu vou embora. Não vou arriscar a minha vida. Só falta errar esse pulo. Ih, eu quase errei mesmo. Excelente, Harry. Eu sabia que eras capaz-te. Daqui a uns anos, terá de ter cuidado. Ou ainda vais acabar por me roubar o emprego. Agora, podes ir. Amanhã é dia dos namorados e eu tenho uma coisa especial planeada. Planeada. A corrida para a taça de equipa continua. Agora a gente não fez muito ponto, não, mano. Foi bem ruim, dessa vez. Acho que a sua serena vai passar, gente. Aqueles 50 pontos de vantagem que a gente tinha da primeira vez não vai ser suficiente. Nossa, eu distraí aqui, eu nem vi a pontuação. Mas acho que fez mais, acho. Gryffindor está à frente em ponto. É, a gente está com bastante ponto de diferença. A corrida para a taça de equipa está a terceiro. Feliz dia dos namorados, Harry. Quantos cartões recebeste? Até agora só recebi 46. Mas o dia ainda é uma criança. Organizei uma pequena surpresa para ti e para os outros alunos de Hogwarts. Os meus simpáticos cupidos distribuidores de cartões. Que diabos? É, Harry Potter, para aí. Ah, Harry Potter. Ah, da Gina lá. Tire isso do pé de mim. Ah, a gente vai ter que fugir deles. Ai. Ah, daqui é daquele load screen lá, a gente não tinha passado por aqui ainda. Ah, daqui ó. Ah, daqui é da próxima. Um a menos. Nossa, acertei. A gente ia morrer agora. Que diabos, esse negócio é tudo torto. Oh! Ah! 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 Mentira que eu caí no buraco. Ah! Tava tão certinho. Ia dar tudo certo. Eu errei. Nossa, eu quase me fui. Mó zoado, mano. Devia começar esses negócios aí certinho né? Mas começa você já na parte de fora da ponte. Tá, chegamos aonde que a gente tinha morrido. Ai, não morre agora. Aí. Meu Deus, me acertou no ar. Isso ia dar tão ruim. Acabou, eu acho, né? É, mais uma parte do livro. O Harry folheou as páginas em branco do diário. Nossa, só agora o diário. Pegou num frasco de tinta vermelha, molhou nele o bico da pena e deixou cair um pingo na primeira página. Citado, o Harry molhou a pena na tinta e escreveu. O meu nome é Harry Potter. Depois, por fim, algo aconteceu. Na página, na sua própria tinta, começaram lentamente a aparecer palavras que o Harry nunca escreveu. As palavras diziam... Olá, Harry Potter. O meu nome é Tom Riddle. O Harry quase entornou o frasco de tinta e depois apareceram mais palavras na página. Sei tudo acerca da Câmara dos Segredos, Harry Potter. Há cinquenta anos, a Câmara foi aberta e uma rapariga foi morta. Nessa altura, fui eu que apanhei a pessoa que abriu a Câmara. Se quiseres, posso mostrar-te. O Harry fez uma pausa e depois escreveu duas letras. O, K. As páginas do diário começaram a agitar-se como se tivessem sido apanhadas por um vento forte. O diário pareceu abrir-se e o Harry foi arrastado de cabeça para a abertura. O Harry sentiu os pés tocar no chão e viu que estava num corredor das masmorgas de Hogwarts. A espreitar pela nesga de uma porta entreaberta, a um rapaz de cerca de dezesseis anos. O Harry soube imediatamente que este era o Tom Riddle, o dono do diário. Depois, o Harry ouviu alguém a falar em voz baixa. Vai lá, tenho de te tirar daqui. Vamos lá para a caixa. Sem dúvida que a voz era a do Hagrid. Que via agora o Harry, estava acucurado em frente de uma grande caixa. Acucurado. De repente, apareceu o Riddle vindo do corredor. Olá, Rubius. Já acabou tudo. Vou ter de te entregar. O mínimo que Hogwarts pode fazer é certificar-se que destrói aquilo que matou a rapariga. O jovem Harry virgueu-se e gritou a plenos pulmões. Não foi ela. Ela não era capaz. Nunca. E depois, de dentro da caixa, saiu algo que fez o Harry lançar um longo e penetrante grito que ninguém ouviria. Um corpo grande, baixo e peludo e uma quantidade de pernas negras. O brilho de muitos olhos e um par de pinças afiadas como lâminas. A Coisa afastou-se rapidamente pelo corredor fora e desapareceu. Não! A cena transformou-se num redemoinho. A escuridão era total e o Harry aterrou com um estrondo. Mais tarde, o Harry encontrou-se com o Ron e a Hermione. O que se passa? O Harry mal conseguia articular as palavras. Foi o Hagrid, Ron. O Hagrid abriu a Câmara de Segredos há 50 anos. Agora a gente vai para a floreça proibida, então. O Riddle pode ter apanhado a pessoa errada. Talvez as pessoas estejam a ser atacadas por outro monstro. Certeza que o Hagrid nunca quis matar ninguém. Sempre soubemos que o Hagrid tinha sido expulso. Os ataques devem ter parado quando ele foi expulso. Vou abrir-vos o Tepa. Vou saber se encontra alguma coisa sobre o Tom, o Riddle. Por que é que vão os dois procurar o Hagrid e perguntar-lhe o que aconteceu? É melhor termos cuidado, Ron. Não podemos estar nos terrenos depois da noite cedo. Vamos nos dividir para evitar termos apanhados. Podes usar o teu manto da invisibilidade para não ser visto. E eu uso as minhas famosas capacidades de ocultação. Famosas habilidades de ocultação, tá bom. É a minha capacidade para alimentar o teu manto. Dura um pouco tempo, por isso certifica-te de que estás escondido quando acabarem. Podes destrancar as portas através das placas de pressão. Basta encantares um objeto próximo sobre elas. Ok, já vamos fazer isso já, né, então. O Wingardium Leviosa. Abre os dois caminhos. Olha qual que a gente segue. Boa, Harry. Encontramos-nos na cabana do Hagrid. Boa sorte. Provavelmente a gente vai ter que ir pelo meio. Eu nem peguei a capa, mano. Já trancou a porta. E aí. Fute. Nossa, esse daqui está igualzinho lá da biblioteca. Muito igual. O que é isso? Rosa! O que eles estão? O que eles estão? Vingardium Leviosa. A gente está aqui direto por cima? Não. Pulou muito torto também, né? Mas... Agora a gente pode vazar. Mas isso aqui vai ficar rela. Váfora à geral? Não pode vazar. Ah, é o aspecto trânsito deils. Vamos ver o que tá aqui. Caramba, é proibido, Tarnus. Caramba, é proibido, Tarnus. Caramba, é proibido, Tarnus. Caramba, é proibido. Caramba, é proibido. Caramba, é proibido. Que agonia O que é isso aí? Bru 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 Você não vai me ver, né? Pra onde? Pra lá? Ai, 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 quase Aterrou o caminho Ai, 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 ai Ai, 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 ai Que diabos Esta placa de pressão tem uns anos de frente E não há objeto para encontrar Se tivesse acertado o lado, já poderia ter ido embora nessa Ai, ai, tem tempo ainda Mas, né, ai, 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 ai Então, você conseguiu, Terry Shhh, alguém está a falar com o Hagrid Mais uma vez, Cornelius Volto a dizer-te que louvar o Hagrid não vai ajudar nada Aquele deve ser o Cornelius Fudge É o ministro da magia, o chefe do meu pai Não faças barulho, Ron Tenta ver o meu ponto de vista, Halvers Estou sob muita pressão Tenho de ser visto a tomar uma atitude Se não foi o Hagrid, ele volta e não se fala mais nisso Então, onde é que vou? Só vais estar fora por pouco tempo, Hagrid Não é um castigo, é mais uma precaução Se outra pessoa for apanhada, veste-a embora com um pedido de desculpas Não é para Azkaban? Vamos embora, Hagrid Se alguém quisesse saber alguma coisa, bastava seguir as aranhas Chegam lá num instante E não digo mais nada Ron, olha para as aranhas Vou segui-las Está bem, tem cuidado, Harry Eu vou contar à Hermia no que ouvimos O Hagrid disse para seguir as aranhas Aragog Eu achei que a árvore ia atacar ali. Um mini salgueiro lutador, mas não. Só um corvo gritou ali na hora. Eita. Tô ouvindo risadas. Nossa, a árvore parece que tá se mexendo. Nossa, muito obrigado, Gilderoy, por eu ter ensinado ver milhos. Verde milhos. Se não tivesse ensinado, a gente ia se dar mal aqui, hein? Pelo menos uma coisa boa ele fez. Meu Deus do céu, taca rápido, hein? Que isso? Vibindo! 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 O Zizão são самas. Vamos birlikte. O Zizão. O Zizão é o Zizão. O Zizão é o Zizão. O Zizão é o Zizão. O Zizão. Que leve? Qual o caminho certo? Aí tem que carregar Incêndio Que leve! Vamos ver aqui não tem nenhuma... Nenhum loading Ah! Não sei! Eu estou indo para o caminho certo. Eu estou indo para o caminho certo. Não traves o jogo, por favor. Cuidado. E quando estou a apontar? Olhe para a cascata e abra o jogo. Eu esqueci de destruir o caminho certo. Eu não vou perder a perda. Eu não estou indo para o caminho certo. Já foram selecionados. Já foram selecionados. É isso que dá. Queria fazer speedrun, mas não sabe as armadilhas do jogo. Vamos! 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 Albus Dumbledore. Vamos! 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 Tempo de chegar Nossa, ele vira rápido ali Mas daria tempo de eu entrar no cantinho ali, acho Ou não, né Com o outro vindo, não ia rolar, não Ih, não Se você não tivesse parado, dava pra ter ido Travou de novo Nossa, foi muito mais fácil agora Pesou nem de nada Mais um caminho fácil de chegar De passar, né Nossa, o Harry entrou e caiu no buraco Finalmente Até salvar o jogo depois dessa também Pra não ter perigo Meio que diabos, Saragogi Sarilho E apuros Mas por que é que ele te mandou? Levaram-me para Azkaban Pensam que ele lançou um monstro sobre os alunos Eu venho de uma terra distante O viajante deu-me ao Egwit quando eu ainda era um corpo Ele tomou conta de mim Guardou-me no armário E atentou Quando fui acusado de matar a rapariga O Egwit Desceu-me Agora vivo É claro que não vai ser fácil Aí tem que destruir todas as árvores Aqui Que isso Foi a metade Já era Mais um Tem que matar as aranhas agora? Não E a gente vai atrás dela, né? Obviamente Aí, o carro Vai ter mais um minigame Exatamente igual Do primeiro, talvez? Acho que é Não Cortou Já vai Já vai estar no castelo E foi o Ron que veio ajudar Como assim? E o Harry mergulhou para dentro dele Despeça-te, Ron A porta fechou-se com um estrondo E o Ron nem precisou de tocar do acelerador Porque o carro já voava A toda a velocidade Subiram a encosta Desceram o vaulo E rapidamente entraram na floresta Com os ramos a bater na janela Enquanto o carro passava por entre as árvores Seguindo um caminho que claramente já conhecia Ao fim de dez ruidosos minutos As árvores ficaram mais espaçadas As árvores ficaram mais espaçadas E o carro parou tão abruptamente Que ele quase foi lançado por para-brisas Tinham chegado à orla da floresta O Harry e o Ron chegaram em segurança À sala comum dos Gryffindor De que valeu a pena lá ir? O que é que descobrimos? Isso queria eu saber Que o Hagrid nunca abriu a câmara de segredos Que estava inocente Harry e o Ron Lamento Mas isto vai ser um choque para vocês Houve outro ataque Oh não! Quem? Lamento muito Mas a vossa amiga A Miss Granger Foi encontrada petrificada Perto da biblioteca Pedi a todos os alunos Que permanecessem na sala comum Das suas equipas Também tenho más notícias para si, Sr. Wesley Lamento dizer-lhe que a sua irmã A Ginny Desapareceu Suspeitamos que ela tenha sido levada Para a câmara dos segredos Oh não! O que fazemos agora? A Aragog mencionou Que da última vez que a câmara de segredos foi aberta Encontraram uma rapariga morta Numa casa de banho E se ela nunca saiu dessa casa de banho? E se ela ainda lá estiver? A Murta Queixosa Vem à casa de banho das raparigas, Ron E procura a Murta Queixosa Eu vou procurar o Lockhart O Lockhart? Porquê? Ele é o professor de defesa contra as artes das trevas Quem quer que seja que ataque Está definitivamente envolvido nas artes das trevas Está bem Encontramos-nos na casa de banho das raparigas A Ginny vai ficar bem Não vai, Harry Não te preocupes, Ron Nós salvamos-a E depois fecha a câmara dos segredos para sempre Mais um save O bom é que o jogo não trava na hora do save Senão ia ser tão zoado Meu Deus do céu Ok, então eu vou fazer o seguinte Então eu acho que provavelmente o próximo vídeo será o último Então Então eu já vou encerrar o vídeo por aqui Então pessoas, se vocês gostaram do vídeo Clique em gostei Compartilhe suas redes sociais Para ajudar na divulgação do canal Centro e Tals E deixe um comentário abaixo também se inscreva no canal também Também não se esqueça de ativar o sininho Para receber notificações E quando sair vídeo novo aqui no canal Então pessoas, até a próxima Falou!